Fica na sua Não me perturba Não quero te ver mais Não tenho tempo Não quero te ver mais Cê faz tudo errado Não tenho pena de você Cê faz tudo errado Cê faz tudo errado Não tenho pensado de você Não tenho pensado de você Não tenho pensado de você Cê faz tudo errado Cê faz tudo errado Cê faz tudo errado Não tenho pensado de você Não tenho pensado de você Cê faz tudo errado Cê faz tudo errado Não tenho pensado de você 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 Não tenho pensado de você